Aí tem o Dança Gatinho, que o Rodrigo se caracteriza perfeitamente o artista. Não, o Rodrigo é o único apresentador do Brasil. Não, ele é muito foda. Foda, ele é muito foda. Não, ele é o único apresentador do Brasil que, sabe, veste a camisa. Se joga, né? Se joga, assim, sabe? Às vezes ele fica três horas numa caracterização. Somente quando é mulher ou quando é algum cantor careca. Porque aí fica perfeito, assim. Eu já acompanhei uma, é sacanagem. Não, e ele é perfeccionista. Você tem uma pinta que ele é assim. Que é igual, idêntico. E fica, né? E fica. E assim, ele ensaia. Antes de entrar, ele tem um clipe. Ele fica assistindo o clipe. Ele estuda a letra. Sério. E olha que eu já trabalhei com muito apresentador. Ele se joga mesmo, né? E é foda, porque assim, tem toda uma preparação antes, né? Imagina, ensaiar uma coreografia. Não é uma, né? São quantas? Umas quatro, cinco, né? Que ele faz. De três a quatro. Então imagina, três, quatro coreografias ensaiado. Porque o artista vai estar do seu lado fazendo a performance. Então você tem que saber o... Igualzinho, né? Igual, idêntico. Então é uma baita de um trabalho. É muito difícil. É um trabalho bem complexo, assim, de pré, né? De pré-produção. Não, sério. Eu já conheci muitos apresentadores. Mas ele não é porque é meu chefe, não. Porque é assim, não é que ele chega no estúdio cinco minutos antes e vai. Não. Ele se prepara. Ele estuda, sabe? Você vê o quanto ele gosta. Ele tá há anos, né? Enfim, não cansou, né? E todo programa parece que é o primeiro, assim. Sim. Não, ele faz com uma competência exemplar, né? Quando o Márcio Garcia saiu do programa, que era o Márcio Garcia, todo mundo tinha uma dúvida, né? Tinha. Eu acho que hoje o Márcio Garcia se arrepende, hein? De ter trocado a Record pela Globo, com certeza, né? Ah, eu acho. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Até porque ele tava no auge, o Melhor do Brasil. Era o programa que batia todos ali, né? Era o primeiro lugar de audiência. E justamente por isso que a Globo levou ele, né? Porque tava dando... Eu tava enchendo o saco. Tava incomodando. Tava deixando a Globo em segundo. E aí a Globo foi lá e pescou ele. Só que aí colocaram o Faro, que também supriu muito bem isso, né? E puseram ele na gaveta, né? E puseram ele na gaveta. Exatamente. E fizeram uma jogada. E fizeram ele na gaveta.